Vamos estrear um quadro aqui, isso aqui é a criação de Johnny Knuth, cara. Ele que deu essa ideia, que é o quadro Não É Clickbait. Faz uma vinheta aí, tá, Johnny? Você tá com muito tempo livre. Faz uma vinheta aí pro nosso Não É Clickbait. O que é o Não É Clickbait? É aquela história da sua vida que se provavelmente você contasse ela num vídeo na internet, postasse do jeito que ela aconteceu, todo mundo ia falar assim, Não, mentira. Ela colocou isso aí só pra gente clicar e assistir o vídeo. Conta uma cinta. Pra muito corte, tá. Com choro ou sem choro? Engraçado primeiro. Vamos começar com os engraçados primeiro. Eu vou ficar mauzão na hora que vocês começarem a falar dessas coisas. Tá, então eu vou contar essa parte que você falou, você perguntou pra mim. Você era bem financeiramente porque eu tinha acabado de comprar um apartamento. Não, a resposta é não. Tá. Então eu vou começar, tipo, contando a história sem a parte... Eu vou tirar a parte ruim. Eu tava ruim de grana. Eu sempre trabalhava com esses trabalhos, tipo, de modelo e tal. E era sempre uma coisa que... Ah, é fixo, né? Não é fixo. Então tinha mês, cara, que eu ganhava, tipo, 300 reais. O que você faz? Mas eu morava com a minha mãe e tal. E nessa época eu tava passando por uma barra, por uma grande barra na minha vida. E... E eu lembro que eu... Eu... Já tava há muito tempo pedindo pra Deus uma solução que eu não via. Na verdade eu não tava morando com a minha mãe, tava morando com outra pessoa. Com... Tava tendo um relacionamento. E eu tava há muito tempo pedindo uma solução porque eu tava sofrendo muito, absurdamente. E... Um belo dia... Sofrendo psicologicamente ou sofrer abuso? Abuso. Psicológico e físico. Físico. É. E... E aí um dia... Pô, a gente combinou que as trinches eram depois. É, tipo... Eu tava me preparando pra dar risada, tô vendo que você tá engasgando aí. Já tô ficando preocupada. Mas eu vou tentar tirar essa parte. Mas só pra dar uma base nessa história. E aí um dia eu tava na casa da minha mãe e a minha avó me ligou. E falou assim... Eu tava no... Não sei se você tá em São Paulo, não. Sim. Eu tava na Vila Ema, que é ali em São Paulo. Zona Leste. Minha avó mora em Mauá, que é Grande São Paulo. E aí ela falou assim... Vem pra cá que eu preciso te contar uma coisa. Aí eu falei... Ah, avó, mas vai chover. Ela não gostava que eu pegava trem com chuva. Ela falou, não, vem mesmo assim. Minha avó falar pra eu pegar trem na chuva era, tipo... Aconteceu alguma coisa. Quando eu cheguei na casa da minha avó, ela falou assim... Eu ganhei na Mega Sena. Tá zoando. Pô, velho, toma não. Pera aí, velho. Melhor me preparar melhor pra vocês converem. Eu já achei que ela ia falar que alguém morreu, velho. Não. Cê tá zoando. Eu ganhei na Mega Sena. E ninguém nunca mais vai te humilhar. Caraca. Eu vou te dar um apartamento e vou te dar um carro. Caraca. Que loucura. Mas assim, por que que ela ligou a isso? Porque, por exemplo... O que que tanto ela sabia da sua vida pra ela querer tampar isso aí? Porque se eu... Sei lá. Se eu desse um carro pro meu pai, eu falaria outra coisa. Sabe? É. Se eu pudesse dar um carro... Mas ela sabia da sua história com o que você relacionou a ela. Ela sabia do que... Ela sabia... O que que tinha machucado tanto o ente querido seu que ela sabia? Não, ela... Eu tava morando com essa pessoa na época e ela sabia dos abusos que eu sofria. Ah. Tipo, pessoas escondendo comida de mim, sabe? Pra eu não comer. Fora... Eu nem contava dessas partes, desses abusos físicos e emocionais, né? Mas... Ela sabia do que acontecia. E eu contava pra ela e ela... E ela ficava meio que sem saber o que fazer. Até que chegou esse momento que ela pegou e... E foi... E ela assim, de toda... Ela ganhou o prêmio máximo. E ela era bem de vida ou não? Não, simples. Simplesinha, mora num apartamento. Sempre foi uma pessoa super humilde. E ela, com toda essa grana, ela só ajudou todo mundo. Ela não fez nada pra ela. Ela não mudou de apartamento. Ela não comprou carro. Ela só ajudou as pessoas. E a principal fui eu. E aí, ela pegou e me deu esse apartamento. E... E me deu um carro. Cara, que história da hora. Nossa. Estreamos bem o não é clickbait. Na moral. E na época, quanto que era, assim? Ah, um... Foi um pouquinho mais de um milhão. Só que aí teve os impostos e foi pra uns 800 mil. Sim. Cara, desculpa. Caraca, tem tanta grana assim, hein? Não, mas naquela época era, né? É porque era mais. Você tinha 26 anos, você falou ou não? Dois... Ah, tá. Sim, sim. Valia mais, né? Valia mais. Hoje, todo mundo é um milionário. E a sua avó é viva aí hoje? Sim, ela é viva. E ela tá... Ainda tem dinheiro. Ela gastou tudo. Ela ganhou de novo. Ela ganhou de novo. Depois me ajudou de novo. Não, 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 não. Ah, não. Você tá zoando. Não, é clickbait agora. Não. Sério. Que porra. Sua avó trabalhou pro PT? O que que ela fez, véi? A minha avó, ela foi persistente na vida. Ela é persistente. Ela acredita. E jogava na Mega Sena, né? Porque a gente reclama que a gente não ganha, mas não joga. Parece um bolão lá, mó grana. Você fala, vou jogar. Não ganha, eu falo, não vou jogar mais. Ela jogou a vida toda. E ela ainda fala que ainda vai ganhar mais uma vez e ajudar mais gente. Que isso, cara. Sua avó ganhou duas vezes na Mega Sena. Ela ganhou na quina e deu, tipo, sei lá, uns 8 mil pra mim. Que também, na época, foi mó grana, né? Tipo, ajudou pra casa. Ela tem mais neto? Não, 8 o pau, velho. 8 o pau, velho. Ela tem mais neto ou só você? Só eu e detalhe, eu não sou neta dela. Puta que lá merda, velho. O Johnny tava com saudade, vai trabalhar, Johnny. Caraca. Ela, o meu avô se casou novamente, né? E eles me criaram desde os 3 anos de idade. Quando o meu pai faleceu, a minha mãe me deixou com eles pra eles me criarem. E ela não é minha avó. Ela é minha avó por criação. Nossa, cara. Ela é uma amiga da família da sua mãe. É. Basicamente. É, mas assim, ela é minha avó, minha mãe. Não, entendi, entendi. Claro, óbvio. Nossa, caraca. Mas assim, co-sanguinamente, não. Eles são uma família, tinham muito relacionamento. Caraca, meu. Louco, né? Louco demais. Louco demais. Louco demais. Louco demais. Louco demais.